Qual que é a casa do bot nova? Não tem casa nova do bot não, rapaziada. Cês tão louco? Deixa eu guardar minhas armas aqui. Qual que é a casa nova do bot que cês tão falando? Que eu não sei qual casa nova é essa, não. Vai sim, Américo. Vai ter jogo pra caralho hoje. Se o Murilo tiver na live aí, fala... Ô Murilo, acho que vai ter rainbows, querido. Vai tá perto da... Ah, Davi, pode... Pode ir pra... Verdade, mano. Tinha uma casa de bote lá do outro lado, né, velho? Moleque esperto. Deixa eu só guardar essa merda aqui. Ah lá, com sede de novo. Ô, morto de sede. Meu Deus, meu querido. Pronto. Mata essa sede aí que lhe mata. Agora você quer mijar, né? Ô, meu Deus do céu. Eu vou te falar também, viu? Não decide o que é da vida, não. Aí, deixa eu ver um negócio, mano. Eles falaram que... Dividi... É... Diminuíram a parada pra fazer... Ah, tem como evoluir a casa. Meu... Olha isso daqui, mano. 15 desse, 20 desse pra evoluir a casa. Nossa, bicho. Tá lá na casa do bote. A gente precisa levar... Essas ferramentas aqui, ó. Essa, essa. E essa. Vou fazer mais uma de metal. Pra já, né? Deixar no grau já. Se precisar usar, a gente usa. Esse daqui, esse daqui. Ah, precisa do prego, né? Prego. Pareguinho, é nóis. Uau, conseguimos a nossa primeira. Tábua de carvalho. Uau. Muito louco. É empolgante. Não tem espaço. A gente precisa de... Você. Provavelmente não vai ter espaço, então... Bota você aqui também. Faz ela. Beleza. Deixa eu guardar as coisas aqui de novo. Tô levando bastante coisa? Porra, tô, né, velho? Não precisa levar tanta arma de fogo assim, mano. Vou deixar as comidas aqui também. Na real, a... Eu vou levar isso daqui. Mas também, ó. Pô, tô batendo mijão aqui no meio da minha tábua. Acho que não precisa levar cura também, não. Vou deixar a cura aqui, velho. Vai, vamos lá ver essa casa do bote aí. Qual que é a da pegada. A casa que vocês estão falando é essa daqui, né? Do Juggernaut aqui, mano. Mas... Calma aí, velho. Mas eu acho que... Eu acho que não, galera. Porque na real tinham três casas. A gente invadiu três casas antes. Ou eram só duas. Agora eu tô bem na dúvida. Nossa, pera aí que eu vou espirrar. Vai, capeta. Ai, saúde. Obrigado. É nóis. Tamo junto. A gente tinha duas casas ou três anos. Eu não lembro quantas casas eram. Depois eu vou na casa dos botes, Murilão. Pode ficar cegado. Mas eu não lembro, velho. Agora eu fiquei na dúvida. Faz tanto tempo que eu invadi essas casas, velho. Mas vamos ver qual que era a pegada aqui. Ah, essa aqui eu já fui, mano. Essa aqui eu já fui. Mas vamos ver se eu não deixei nada aqui, né? Vai que... Olha eu tentando entrar pela porta ali. Vou pegar essas merda aqui e não custar nada. Hum, é isso que eu tava pensando, velho. Eram três casas. Eu tenho certeza que eram três casas, mano. Não, certeza, certeza eu nunca tenho, né? Porque sou meio lerdo da cabeça. Não, que bater aqui. Não quero bater, não. Não. Porra, não era pra bater o seu animal. Ah, tem mais pra cá. Vamos ver o que tem pra cá. Quatro carninhas, que eu tô com fome. Pegar a semente que eu tô em falta lá em casa. Essa casa aqui... Vou pegar você. Para de... Meu Deus do céu. Opa! Uma chave de fenda, caralho. Uma chave de fenda, meus amores. Aí sim, moleque. Tamo quase, hein? Tamo quase, hein? Faltam só quatro, hein? Caralho. Eu vou pegar as quatro. Eu vou botar esse gerador pra funcionar, mano. Escreve o que eu tô te falando, velho. Eu vou botar esse gerador pra funcionar, mano. Vamos nas outras casas dos outros bots? Que eu não lembro se... Se eu deixei alguma coisa pra ir. Por aí perdido. Vai aqui, né? Mas na real que não resetaram, velho. E realmente... Eu lembro que tinha uma outra casa de bot. Tipo assim, a parada era fechada aqui, né? Aí tipo... Pra cá era tudo fechado. Essa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês. Aí eu lembro que tinha torre de vigia. Tinha as florestas. E tinha essa... Tinha uma outra casa que falaram mesmo que tinha uma casa... Tinha uma casa de bot, mano. Realmente, mas... Ô, diga, o gerador serve pra expandir um mapa, meu querido. É, mais uma casa que já tá aberta já. Mas não custa nada. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui de bom. Opa! Puta que pariu! Puta que pariu, moleque! Duas, hein? Duas, hein, molecada? Beleza, show de bola. Nossa, eu deixei coisa pra caramba pra trás, hein, velho? Nossa, eu deixei coisa pra caramba pra trás, velho. A gente precisa de parafuso também, que eu não tenho parafuso, mano. Mas parafuso é mais de boa de achar. Eu deixei passar algum parafuso aqui, não lembro. Acho que não, né? Ué, não dá pra... Ah, isso aí me fode, mano. Olha aí, cara, é só pra fazer inveja, tá ligado? Tipo, ó, eu tenho a peça de transmissão do tanque, você não. Maldito. Ah, tem um cara da moto com moto aí também. Ah, quer essa gasolina? Não, foda-se essa gasolina de merda. Pra cá não tem nada. Beleza, vamos na outra casa lá, velho. Vamos ver qual que vai ser a pegada. Diminuir o espaço da mochila? Eu acho que não, galera. Vocês estão loucos, velho? É porque na realidade, como expandiu... Porque na realidade, antes eu acho que era 4 de 4. E agora tá 3 de 5, mano. Aí pra você poder fazer outra mochila e expandir as outras partes, tá ligado? Porque antes, como não dava pra fazer o restante da mochila... Então você podia... Tipo, você não tinha esse espaço em branco aqui. Sacaram? Vamos na outra casa lá pra ver o que tem de bom. Mano, eu vou fazer esse girador, velho. Eu tô falando pra vocês que eu vou fazer esse girador, mano. Eu vou fazer essa merda, não tô nem aí. Eu vou até desbloquear aqui que eu vou fazer você, filho. A gente precisa de mais 3 aqui. Placa de ferro que a gente já tá fazendo lá. Barra de alumínio que a gente já tá fazendo. Faltam só esses dois aqui, ó. Confia que a gente vai conseguir esses dois, mano. Vocês confiam? Vocês confiam? Quem confia aí, mano? Quem confia? Quero ver. Não, mas diminuiu um, caralho. Eu sei, mas é porque não tem como eles colocarem 16, né, mano? Porra. Pelo amor de Deus, né? E aí, Lidia, tudo bom, querido? Não, mano. A mochila tática ainda não, velho. Eu tô... Eu tô tentando fazer outras coisas primeiro. Depois, qualquer coisa, a gente tenta fazer as outras pegadas. Então, não tem nada aqui. Nada aqui. Olha, só queria você também, velho. Nossa, se desse pra arrastar assim, ó. Pei! Pra roubar esse bagulho. Acho que aqui não tem nada aqui. Eu levei tudo, velho. E aí? É, galera. Invadimos todas as casas. Não tem nada de diferente nas casas. As casas estão todas iguais. Então, se você pensar em invadir alguma casa, não invada porque não tem merda nenhuma. Não resetou nada. Tá mesmo a bosta. Não mudou absolutamente nada. Só fez eu perder minha energia mesmo. Só fez eu perder minha energia mesmo. Tá mesmo? Não tem nada.